Uma alegria, né? Nesse momento aqui, primeiro dia, casa cheia, uma abertura sensacional, né? Eu acho que Alto Garças merece, a população merece e a gente só tem gratidão. Bom, secretária, é a primeira noite de outras duas. Gostaria que a senhora relembrasse pra gente um pouquinho a programação dessa festa. Amanhã teremos Mike Leão, Bruna e Dene e no sábado, Ataíde e Alexandre. Então, toda a população de Alto Garças, venham participar. Estamos aqui com os barraqueiros, uma praça de alimentação, com várias coisas, né? Vamos trazer nossas crianças, um lugar de família mesmo. Vamos aqui prestigiar esse evento que é pra todos vocês, pra toda a população de Alto Garças e, claro, todos os visitantes que aqui se fazem presente também. E é importante lembrar que essa festa vai contribuir aí com o Sejupa também. Isso, muito bem lembrado, né? Então, quem tiver oportunidade, venha, traga um quilo de alimento, né? Mas a gente vai entrar ali, o pessoal da irmã, a irmã e a Rosane, o Sejupa está recolhendo, toda a diretoria do Sejupa recolhendo esse alimento. Então, é uma contribuição. Você ainda faz um lado social pra nossa sociedade. Primeiro dia, começando com o pé direito. Com o pé direito, graças a Deus. Fala Deus na frente, tá tudo abençoado e será abençoado se Deus quiser até o último dia.